J.Paz, mesmo de sempre, Steve, eles querem realmente jogar de igual pra igual Todas essas conquistas fui eu, será que realmente se esqueceram? O jogador mais forte sempre foi eu, sempre me chamaram de incrível Não vou jogar de igual pra igual, se eu falhar não vai ser normal Além do estádio, 176 por hora, sem perder não me entregou, é melhor você ir embora Vai, vai, deixa pra trás, não volta mais Se quiser bater de frente, vou ter que deixar pra trás Deixa pra trás, não volta mais, vem pra cima, vai ficar pra trás Primeiro lugar, fechado com garfo, artilheiro não, no Brasileirão A Copa do Mundo foi uma desilusão Passei por cima, voltei pro Brasil, a última vez me sagrando campeão Voltei pro Brasa, já ganhei o Brasileirão Copa do Brasil, bem na minha mão Voltei pro Atlético Mineiro, tirei o mundo inteiro Me fala dessa porra quem é o artilheiro Vai, vai, deixa pra trás, não volta mais Se quiser bater de frente, vou ter que deixar pra trás Deixa pra trás, deixa pra trás, não volta mais Não gosta, não volta, vem pra cima, você vai ficar pra trás Voltei pro Brasileirão Tô merecendo uma vaguinha nessa seleção Não sou bom, mas tenho muita explosão Se eu não faço gol, deixo na cara os meus irmãos Minas, o Rei de Minas Passei por cima E nada mais vai poder me parar Minas, o Rei de Minas Passei por cima E nada mais vai poder me pegar Falei que ia voltar Vou ter que aturar Incrível o que mais forte deles Ninguém vai me parar